o rapaziada no canal gente tem eu já fiz esse vídeo antes né mas por tem gente nova no canal graças a Deus o canal tá crescendo tem umas surpresas bacanas para você está aqui mais ou menos umas duas semanas conteúdo perfeito coisinha nova chegando no ar tem calma é e tem muita gente com essa dúvida muita gente mandando a mesma pergunta e não tem como eu não fazer um vídeo para vocês meus amores meus escritos lindo que eu não posso comer porque é inscrito gente primeira coisa que arma eu vou começar Thiago qual é a arma para iniciar nesse mundo gente primeiro esse vídeo é só para quem quer caçar né ou fazer controle de praga porque caça é crime tá certo quem quiser fazer com fazer o controle de praga primeira coisa existe arma ruim gente tira isso da sua cabeça que não existe arma ruim que tem cara que pensa e quando comprar arma tem ele já fica perguntando Thiago eu comprei uma arma que é boa o cara pensa quando abrir a caixa a arma já tá toda melada de bosta vixi Maria já veio até melada de bosta se realizasse sabia que não prestava o cara pensa quando comprar uma mola né aí ele vem um monte de retardado falando humm mola não serve para nada não serve para bolsa nenhuma mola você pegar o negócio é caízinho PCP aí quando ele pegar uma dele rebotar uma latinha 10 médio de chance eu não vou nem derrubar a bala vai caízinho aqui quando ele der um tiro vai perceber que a a latinha vai pipocar vai voar longe vai dizer valei nossa senhora que eu peco uma bala assim gente não existe arma ruim pelo amor de Deus o que eu digo sempre no canal é que existe uma arma para sua necessidade olha o tanto que é interessante meu amorzinho minha cuti cuti minha rabudinha o que foi que ela fez ela comprou a arma dela valei qual foi a arma que o Thiago comprou para a mulher dele deve ter sido um PCP comprei uma Black Johnny Black a Rossi a nova edição dela né a nova edição porque eu comprei primeiro ela queria gastar até 600 reais e queria uma arma que desce para acertar a 20 a 30 metros de distância né perfeito ela vem com como né qual os caras do como ela vem com como com a luneta 4.5 é uma arma bem leve que ela queria uma arma leve quase não chega nem a três quilos para ela é perfeita porque porque a necessidade de uma arma dela é muito pequena gente você tem que saber com a sua necessidade já que eu quero só caçar um final de semana eu vou caçar uma ou duas vezes por mês é eu só vou caçar na temporada de da cidade de pomba de alguma coisa que eu vou caçar que eu não tô mandando ninguém caçar não quem quiser caçar caixa quiser dar bunda dar eu não mando ninguém fazer nada nesse canal gente eu só tô dando umas dicas por isso que eu digo se você quer comprar uma arma mola gente são perfeitas as armas da a mola o grande problema das armas hoje é que você quer trocar porque eu vou trocar Thiago porque quando eu quiser um tiro mais longe é vai ficar essa coisa mesmo né você vai perceber que se a nossa arma fosse um pouquinho mais potente você poderia acertar mais né aquele estilo de 20 e 30 de 30 quer dizer a 40 e 50 de distância né o cara você vai perceber que vai ser bem difícil você acertar com a arma menos potente gente que vai a 150 até 190 metros por segundo gente 190 metros por segundo quer dizer que a bala lá é 190 metros por segundo você tá entendendo ela vai em um segundo ela vai 190 metros mas ela vai variar ela vai perder força tanto que eu vou fazer um vídeo mostrando isso para vocês tô só esperando quando a arma dela chegar gente quando ela chegar vou fazer um review abrir na caixa mostrar para vocês a arma dela e vou fazer um vídeo comparando três a arma dela a minhazinha linda maravilhosa minha raça strike edge e a arma de um parceirão meu que a raça 125 tá certo vou fazer isso para mostrar para vocês que a arma até que uma vida um artêmio paciente meu abração artêmio trazer aqui a arma do pai dele né vai dar uma despista no pai dele não pegar arma do pai dele para mostrar para vocês a diferença se essa diferença brutal né dizer assim não vai ter essa diferença não gente eu vou mostrar para vocês é claro que a arma é mais bonito o material é mais a bem acabado eu vou mostrar para vocês também tem essa diferença mas é sua necessidade de ter uma arma é eu vou quando eu vou usar ela muitas vezes sendo que a mal cara a Tiago eu comprei a bola mas daqui a pouco a bola vai ficar ruim meu meu amigo é 10 mil tiros eu tô com a minha três anos e não dei nem dois eu acho que vai estar no três mil a tiros agora tá perfeita tanto que eu não vou trocar mais a minha o pessoal tá perguntando Tiago vai trocar a arma gente eu não vou mais porque minha arma tá perfeita perfeita cara o problema dela era a desgraça da luneta e agora eu consegui prender como eu mostrei para vocês como foi que eu prendi ela ela não se regula mais do nada a bicha tá firme eu ativo eu vou caçar quando eu chego na tocaia a luneta tá do mesmo jeito porque porque o grande o problema de luneta é um monte a desgraça do monte ponte agora tá fixo mais do que o cão não tem mais esse problema então é isso que eu quero mais dizer para vocês arma para iniciar pode ser qualquer uma mas qual é como você vai usar a arma que isso vai ser o principal eu vou caçar Tiago todo final de semana valha eu tenho um dinheiro a mais eu quero investir até mil reais pelo amor de Deus compra um sabe compra uma raça uma o strike é já com gás rã porque porque vale bem mais a pena a Tiago eu quero dar só um tirinho e tal como minha periguaizinha tá fazendo para que que ela vai comprar uma arma gás rã sem nenhuma necessidade ela comprou uma arma de 500 reais que já vem com a luneta né 4.5 arma boa dá vai dar para dar uma corrada de tiro mas se ela levar a sério a questão da da caça ela vai trocar você pode ter certeza me saluda que ela vai porque ela vai que ela vai sentir a necessidade daqueles tiros mais longe daquela coisa ela vai perceber que quando a pomba está mais longe ela vai ter mais dificuldade para tirar ela vai perguntar isso para mim eu vou dizer oh my love my love é um problema só ela vai ter mais forte ela vai ter mais potente ela vai tirar com a dela agora ela vai perceber que ela vai desgraça não não vai não vai dar tiros excelentes mas quando for mais longe ela vai sentir a diferença é isso que eu falo para vocês galera não existe ela ruim existe ela para cada tipo de caçador a tá certo moçada não se inscreva de se inscrever no canal dá o dedinho like é a competição gente manda o vídeo para mim e manda o vídeo a ela é o pessoal que tá falando da competição agora não manda o vídeo vai até o dia 24 um data sugestiva até o dia 24 de agosto manda os vídeos no Facebook do canal dois vídeos um amiguinho um pau e o outro fazendo os tiros com a câmera lá atrás tá certo não não esqueçam disso passada abração beijo na funda e até a próxima e é nóis